Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias De acordo com informações do portal G1 da Globo O presidente Bolsonaro sancionou a lei que permite a famílias pobres De obterem a escritura do imóvel onde moram Antes mesmo de possuírem o abitse A lei já foi sancionada pelo presidente Bolsonaro E publicada no Diário Oficial da União A lei foi aprovada pelo Senado em julho Antes já havia passado pela Câmara Pelo texto a família poderá obter a escritura Se já morar no imóvel há pelo menos 5 anos Outro requisito é que seja uma casa apenas de andar térreo Uma vez de posse do documento O dono do imóvel poderá vendê-lo se assim desejar Quando o projeto passou pelo Senado há cerca de 3 meses O presidente da casa, Davi Alcolumbre Estimou que a medida beneficiaria cerca de 7 milhões de famílias E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe a sua opinião O seu comentário é sempre muito importante para nós E se você gostou dessa notícia Deixe o seu joinha Compartilhe com os amigos E inscreva-se no canal Até a próxima pessoal Tchau